Abra sua Bíblia comigo em Daniel Santo, Santo, Santo Deus Nós não seremos como aquela mulher Que procurou Salomão Porque dormiu em cima do filho e o matou E procurou Salomão para pegar o filho da outra Não A igreja não vai dormir sobre a próxima geração Daniel capítulo 5 Versículo 10 Você não vai prestar mais, irmão Te garanto Quem estiver fazendo a coisa certa nessa geração vai crescer muito Ah, pastores Quem estiver pregando a coisa certa, Juca Lice, Muracava, Rafael, Vilso Quem estiver pregando a coisa certa, gente Vai crescer muito Vai crescer muito Quem não diluir a palavra Quem não negociar valores Você pode sofrer um pouquinho mais aqui na sua carne Mas você vai crescer muito Espera Você vai crescer Talvez você não vai ter tantas coisas nas suas mãos Até porque elas não vão parar nas suas mãos Mas você vai ter para dar a muitos Você vai ser como Você vai ser como José no Egito Você não é dali Mas a chave do celeiro está nas suas mãos Daniel 5.10 diz assim A rainha por causa das palavras do rei e dos seus grandes Entrou na casa do banquete e disse Ó rei, vive sempre Vive para sempre Não se turbe os teus pensamentos Nem se mude os teus semblantes Há no teu reino um homem Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos Nos dias em que teu pai se achou nele luz Nos dias em que teu pai se achou nele luz Inteligência e sabedoria Como a sabedoria dos deuses Teu pai o rei Nabucodonosor Sim, teu pai Ó rei O constituiu chefe dos magos Dos feiticeiros Dos astrólogos E dos adivinhadores Porquanto se achou neste Daniel A quem o rei pôs o nome de Belsazar Um espírito excelente Se achou neste Daniel O espírito excelente E conhecimento E inteligência Interpretação de sonhos Explicação de enigmas E solução de dúvidas Chame-se agora Daniel Chama-se agora Este Daniel E ele te dará a interpretação Então Daniel foi introduzido A presença do rei Disse o rei a Daniel És tu aquele Daniel Dos cativos de Judá Que o rei meu pai trouxe de Judá És tu ainda o mesmo Ouvi dizer a teu respeito Que o espírito dos deuses está em ti Que a luz e o entendimento E a excelente sabedoria Se acham em ti Acabo de ser introduzidos A minha presença Os sábios e os feiticeiros Para lerem estas escrituras E me fazerem saber A sua interpretação Mas não puderam dar a interpretação Dessas palavras Eu porém tenho ouvido dizer De ti Que podes dar interpretação E solucionar problemas Difíceis Agora se puderes ler Estas escrituras E fazer-me saber A sua interpretação Serás vestido de púrpura Terás cadeia de ouro Ao pescoço E no reino serás Terceiro dominador Então respondeu Daniel Na presença do rei As tuas dádivas Fiquem contigo E dá aos teus Os teus presentes As tuas dádivas Fiquem contigo E dá aos teus Os teus presentes Todavia lerei Ao rei As escrituras E lhe farei saber A interpretação Aleluia É desses homens Que o mundo está precisando E quando eu falo Os homens Não estou falando Necessariamente Ao sexo masculino Estou falando A criação de Deus Tome seu lugar Querido Por favor Espírito Santo Por favor Nos conduza Pelos portais Glória Nos conduza Na revelação Da tua glória Presença gloriosa Que me faz tão bem Presença gloriosa Que me faz tão bem Tua glória Inunda 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 Meu ser Te amo Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Te amo Te amo Te amo Te amo Meu Senhor A tua glória A tua glória A tua glória A tua glória Ela vem Ela vem Ela vem por um objetivo Ela vem Para mostrar As nossas mazelas Não por acusação Mas para que a gente Saia de um lugar Medíocre E entre em um lugar Em Deus É como se Deus Estivesse dizendo assim Eu quero te curar Eu quero te tocar Irmãos Homens como esse Homens de Deus Que não tem vida própria Que constroem para Deus E não para si Homens como Daniel Que serve um rei Que matou toda a sua casa Que serve um rei Serve uma nação Que destruiu A sua família Destruiu a sua cidade Destruiu a sua descendência E Daniel é levado Como cativo Então ele Ele serve esse rei Ama esse rei E acerta no ponto chave Daniel ele não foi para Babilônia Para evangelizar a Babilônia Nós temos que entender isso As vezes Deus coloca você Em lugares estratégicos Para você acertar No homem chave E Daniel acertou No homem chave Ele acertou em Nabucodonosor Ele foi preciso A adoração dele Foi tão precisa O seu testemunho de vida Foi tão precisa Que ele conseguiu Servir um rei Sem sentar na mesa dele Ele conseguiu Servir uma geração Sem se contaminar Com ela Ele conseguiu Andar no meio da lama Sem se sujar É a famosa A graça da garça Que anda no meio da lama Com as penas brancas Ele conseguiu Daquele lugar Se virar para Jerusalém Todos os dias Três vezes por dia Porque ele entendia A sua estadia na Babilônia Você precisa entender O que você faz aí Querido Você precisa entender Você precisa entender Porque se Deus Se coloca em lugares De influência Esses lugares Não são para você Trabalhar para você Esses lugares Não são para você Levantar a sua carreira Levantar As suas Os seus releases Não Esse lugar É para você estabelecer E entender O que Deus quer Que você faça Daniel foi preciso Quando ele ministrou Daniel foi preciso A sua adoração Era precisa Ela era voltada Para Jerusalém A sua intercessão Era precisa A sua comida Era uma comida Diferente Aleluia Daniel não comeu Da mesa da Babilônia E você sabe Que comida É uma coisa Muito interessante Gosto muito De uma palavra Que o Juscel liberou Aqui Pastor Juscel Quando ele diz Que Deus levou A gente para o deserto Levou o povo Para o deserto E a primeira coisa Que Deus fez Foi trocar a comida Ele mandou Uma comida Do céu Porque comida Ela tem muita influência Não é? Adão caiu Por causa de comida O povo queria voltar Para o Egito Por causa de comida Isaú perdeu A primogenitura Por causa de comida Vai vendo A ceia É o cerimonial Que usa comida As bodas do cordeiro Sinaliza Comida O filho pródigo Sinaliza Olha Faz um banquete Porque Deus sempre Preparava A comida Ela tem muito a ver Com as coisas boas E com as coisas ruins Por isso Quando Deus levou O povo para o Egito A primeira coisa Ele disse Vamos trocar comida E Jesus Dizia isso Uma comida Eu tenho para comer Que era fazer A vontade do meu pai Então a comida Servir O sistema Sem andar Nele Você servir O sistema Entra lá Para tirar Quem está No sistema É possível Você andar Aleluia No meio Das coisas Que Deus Te coloca No meio Dos lugares Porque Deus Quer te usar Nessa geração Escute a palavra Ela é forte Mas hoje Eu estou com um veio Profético Muito aguçado Irmão Deus quer te usar Para envergonhar O diabo Deus quer te usar Para envergonhar O diabo Agora nós precisamos Estar alinhados Com Deus Amém Precisamos estar Alinhados Com Deus Porque essa geração Quando diz Salmo 60 Ou melhor Isaías 61 Deixa eu ler para você Você não precisa abrir Não Eu vou ser prático E rápido Isaías 61 O versículo primeiro Diz o Espírito do Senhor Está sobre mim Porque me ungiu Para pregar as boas novas Aos pobres E enviou-me para Restaurar os contritos De coração Proclamar liberdade Aos cativos E abertura de prisão Aos presos A pregoar o ano aceitável E o dia da vingança Do nosso Deus Aleluia O dia da vingança Do nosso Deus Deus tem um manto Para você Amém E uma tarefa Para você Aleluia Deus tem um manto Para todo mundo Não Elias tinha um manto E Deus tinha sete mil Que não se dobraram a Baal Mas o manto Foi para um homem só Por quê? Alguém que estava Preocupado em lavrar a terra Mesmo sem água Mesmo com pouca chuva Ou melhor a chuva A chuva tinha voltado Ele estava tentando Fazer Retomando as coisas Elias orou A chuva voltou Lembra disso? E aí agora Deus Elias foge de Jezabel Vai para a caverna E Deus diz assim Elias Vai lá Unge Hazael Rei da Síria Unge a Jeú Profeta em teu lugar Ou melhor Jeú rei de Israel E Eliseu Profeta em teu lugar Elias estava com tanta Pressa de ir embora Que ele só Urgiu Eliseu E se mandou Ele não foi Nem na Síria Unge Hazael E nem Jeú Mas ele passou E Eliseu Estava retomando o trabalho Porque a chuva Tinha terminado Muito tempo sem chover E agora a chuva voltou E Eliseu estava lá Aproveitando a bênção Lavrando a terra Com as juntas de boi Trabalhando na casa Do seu pai Servindo a sua terra Aleluia E Deus fala Vai lá e unge Hazael Passa teu manto Sobre ele Irmão se Deus tem sete mil E Deus escolhe um Para passar o manto Por que? Será que nós não deveríamos Estudar um pouco Sobre esses homens Que tem aberto os céus Tem mantido os céus abertos São portais celestiais Na sua geração Aleluia Aleluia Glória a Deus Será que nós não deveríamos Prestar mais atenção Nesses homens Querido por que? Porque a unção Que está dentro de você Ela foi dada para alguém Ela está aí dentro Armazenada Mas você vai ter que Colocar ela sobre alguém Dentro de Samuel Tinha uma unção de rei Mas não era para ele Era para Davi Aleluia Às vezes Deus diz Eu vou colocar algo em você E você pensa que é para você E às vezes não é para você Você vai ser o recipiente Que vai levar isso Para outros lugares Aleluia Você vai ser esse Recipiente Daniel Ele não queria o lugar De Nabucodonosor Mas ele acertou na veia Ele acertou no homem certo Moisés não queria o lugar De faraó José não queria o lugar De faraó Mas foram homens Que abriram os céus Sobre a sua geração Amém? Dá um pouquinho de retorno Aqui para mim Foram homens que abriram os céus Sobre a sua geração Mas eles não queriam Aquela posição Eles não estavam trabalhando Para crescer na carreira Eles estavam trabalhando Querido Para abrir os céus Sobre a sua geração Moisés não entrou No palácio Como filho de faraó Ele entrou como um profeta Porque como filho de faraó Ele permaneceu Fora do palácio Ele saiu Como filho de faraó Ele não suportou viver A Bíblia diz Que ele não queria viver Como filho de faraó Ele foi Ele saiu Ele foi meio que Eu não vou dizer expulso Porque ele não foi expulso Mas Ele fugiu Ele não queria aquela posição O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que às vezes Eu tenho que largar Algumas coisas Para pegar aquilo Que Deus realmente tem para mim Aleluia Eu não posso viver O sonho dos outros Eu tenho que viver Aquilo que Deus tem para mim Liderança irmãos Não é para você fazer Como a Dona e Bezek Você é o rei Coloca todo mundo Embaixo da sua mesa Para comer as migalhas Que caem da sua mesa Não querido Isso não é o princípio De liderança Liderança Ela serve Ela está aqui para servir A próxima geração Amém? Então nós Estamos preocupados Com a próxima geração Esse é o propósito Esse é o propósito Abrir os céus Sobre a tua cidade Abrir os céus Sobre a tua geração Não só para encher A tua igreja Porque você pode ter Uma igreja cheia De gente vazia E isso não vai levar Você a lugar nenhum Só vai trazer Mais tarefa Para você Só vai trazer Mais atividades Ativismo Ah vai trazer Uma agenda Para você Mas eu vou te falar Deus não tem Uma agenda Para você Ele tem uma missão E muitas vezes A tua própria agenda Te rouba Da missão De Deus Por isso Eu não tenho Mais agenda Eu dei Para a pastora Silvana Agenda As pessoas ligam Para ela Pastor pode vir aqui Não dá Não dá Eu não posso Eu estou debaixo De uma palavra Eu não posso Deus disse Eu não quero mais Que você faça isso Eu tenho uma missão Para você E aí Eu vou dizer para você Não é fácil Segurar um cara Sanguíneo Hemorrágico Com distúrbios mentais Como eu em casa Não é fácil Segurar um cara Que nem eu em casa O dia todo Trancado E dizendo assim Aí toca o telefone Pastor Vou fazer uma conferência Aqui Ah Tá Não dá Não é fácil Eu estou entrando Em crise de existência Mas eu sei Que eu estou No centro Da vontade De Deus Eu sei Sabe porquê Porque realmente Machadinho Estão comendo A minha carne Realmente A minha carne Está destruída E toda vez que eu quero Espírito Desfrutar Desfrutar Nessas batalhas São nessas batalhas São nessas guerras De reinos Porque não pensa Que você vai entrar No reino de Deus E não conhecer O reino das trevas Não Deus me chamou Para o seu reino Ele chamou Para o mundo espiritual Você vai conhecer O reino de Satanás Também Você quer ser conhecido No céu Alguns não querem Nem no céu Só na terra Já está bom Porque hoje Nós conseguimos Fazer culto Sem Deus Você sabe O que eu estou dizendo Você consegue Encher uma igreja Sem Deus Porque nós temos A roupa de ir na igreja Nós temos O dia de ir na igreja Nós temos A propaganda da igreja Nós conseguimos Falar E nós sempre Empurramos as pessoas Para o outro domingo Você já viu? Eu sei que você Não faz isso Mas é mais ou menos Assim Hoje não deu Mas domingo que vem Vai estar conosco Não Aí você precisa Ouvir esse cara E aí no domingo que vem Vai estar conosco Não deu certo esse domingo Mas domingo que vem Vai dar Aí nós ficamos empurrando A terça-feira da vitória Não deu nessa vitória Mas na terça-feira que vem Não Terça-feira que vem Você precisa estar aqui Mas não deu certo Hoje E você quer hoje Sabe por quê? Porque o nosso cristianismo Só nos empurra Até o próximo culto Não querido Ele tem que nos levar Até a eternidade Ele não pode nos empurrar Só para a próxima reunião Ele tem que nos levar Até a eternidade Então não empurre Seu cristianismo Até o próximo culto Não empurre Empurre Até a eternidade Não foi curado? Não Mas fique tranquilo Deus é na tua vida Já arrumou emprego? Ainda não Está comendo? Está Então fique tranquilo Deus vai te dar a vitória Mas nós empurramos as pessoas Muitas vezes Somente até a próxima reunião Nós precisamos Nós precisamos Desesperadamente Desses homens estratégicos Mulheres estratégicas Pessoas que tem A responsabilidade De purificar Uma linhagem De purificar Uma geração Homens estratégicos E pontuais Pontuais Que fazem o quê? Que vão abrir Olha o que Daniel fez Na Babilônia Ele se virou Para Jerusalém A adoração dele Era para um lugar só Ele não se encantou Com coisas E olha ele vivia no meio Que as pessoas Estavam acostumadas A comprar o profeta Dizia ó Se você adivinhar Eu te dou isso Se você adivinhar Eu te dou aquilo Ele já entrou dizendo Dá os teus presentes Para os teus Sabe por que muitos Recebem presentes Da Babilônia irmão? Porque são iguais a eles São iguais a Babilônia Tem o mesmo espírito Eles não estão ali Para transformação Eles estão ali Para receber Uma oportunidade Não querido Eu não quero nada Que não venha do céu O ramo Lembra como a vara De arão Ela floresceu Ela floresceu por quê? Porque ela não estava Ligada na terra Ela estava só ligada No céu Você lembra da escada De Jacó? O topo dela Era no céu Ela tocava na terra Mas o topo Era do céu É diferente da Babilônia A Babilônia Constrói da terra Para o céu Não do céu Para a terra A Babilônia Construiu uma torre Para chegar no céu Deus Não vai fazer isso Com você A Babilônia Está tentando Chegar no céu E Deus não Deus está tentando Chegar na terra Ele está querendo Usar alguém Que esteja disposto A tocar na terra Mas todo mundo Só quer aceitar Jesus E ir para o céu Ai Maranata Eu vou te falar 80% dos pedidos De Maranata É covardia O cara está Tão cheio de problemas Que ele quer ir Para o céu Rigeiro Rigeiro Tendo na parede Ela enfiou o dedo E ela disse Você não tem o direito De morrer E me deixar aqui Nós temos um Nós temos uma aliança Nós vamos morrer juntos Eu digo Tá bom E eu me lembrei Disso agora Porque ir para o céu É muito fácil Porque para Entrar na graça Você não paga nada Mas para crescer Na graça Você paga tudo Para entrar na graça Não te custa nada Mas para crescer Na graça Te custa tudo Para ser crente Não te custa nada Mas para ser filho Te custa tudo O problema Que as pessoas Entram pela graça E querem viver de graça O resto da vida E ainda em nome da graça Continuam pecando Porque a graça Para eles Virou um tapete Para esconder lixo Embaixo Não querido Graça não é um tapete Para esconder lixo Graça é um tapete Que você tem a oportunidade De andar E não se desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Ou seja Você não vai andar Na tua Não vai andar Na tua capacidade E também não vai depender Só de Deus Você sabe Que você tem que fazer A sua parte Então você vai andar No meio Você não vai se desviar Nem só Para Para a sua vontade E nem só Para andar naquilo que Esperando Sentado em casa Vendo televisão Esperando que Deus Faça tudo para você Quando a Bíblia diz Não se desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Ela está dizendo isso Está dizendo o que? Se você se desvia Para a direita Você quer andar Na sua força Então você jejua Você ora Você busca Porque você é forte E você quer entrar E você quer derrubar o muro E você quer Então eu vou fazer minha parte E aí você anda só na direita Aí tem uns que entram na graça Aí anda só na esquerda Não Agora eu estou sentado em casa Vendo televisão E Jesus está voltando Glória a Deus Eu vou para o céu Uau, uau, uau Eu sou espiritual E Jesus diz Não Você não pode andar Nem só Dependendo de mim E nem só Dependendo de você Eu fiz uma aliança com você Ora é você E ora sou eu Ora é você quem faz Ora sou eu que faço Aleluia Nós dois somos um Luiz Aleluia Ora é você que diz Ora sou eu que digo Aleluia Por isso que o apóstolo Paulo dizia Ora digo eu Ora digo ele Ora diz ele Ora digo eu Aleluia Tem coisas que é você que vai fazer Tem coisas que é ele que vai fazer Através de você Então não ande só Achando que é você quem faz tudo E também não ande só Achando que é Deus Te deu uma procuração em branco Para você fazer o que quiser Não Não Diga para o homem que está do seu lado Você foi chamado para abrir portais de glória na sua geração Jackson Você foi chamado para abrir portais de glória na sua geração Aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Levantai então as vossas cabeças Ó portais eternos Você é um portal eterno querido Você não é um portal momentâneo Você é um portal eterno Levantai ó portais eternas As vossas cabeças Para que entre o rei da glória Aleluia Deixa ele entrar através de você Na sua geração Daniel sabia o que ele estava fazendo Daniel sabia Daniel sabia Mudou de rei três vezes Daniel continuou o mesmo E quando O dedo Escreve na parede Menem menem tekel parsim Ninguém sabia decifrar esse enigma Todos os feiticeiros Bruxos e todo mundo E Belsazar ficou apavorado E disse e agora A rainha mãe disse Olha Na época do teu pai Tinha um rapaz aí Terra Terras de Beneflaia Esse rapaz Ele era diferente Ele era louco Doido Assim Sabe o que acontece com esse profeta Ele já estava esquecido naquele reino O Juscelio andava no palácio O palácio quer se corromper Se corrompe Eu não ando aí Ele estava esquecido Ninguém mais se lembrava dele Ninguém mais se lembrava dele Ele estava esquecido Que ministério é o dele? Ele estava esquecido No canto de algum lugar Mas a rainha mãe disse Olha Tem um cara no teu reino Ah querido Você precisa saber Quem está No teu reino Você precisa saber Que tem muitos homens Escondidos nessa geração Homens que não são Frutos da mídia Aleluia Homens que não estão Levantando seus ministérios Eles estão trabalhando Pelo propósito eterno Tem muita gente Escondida nessa geração Eu quero dizer uma coisa Para vocês Não pense que vocês Estão sozinhos Ai que aguinha boa Compartilha as águas Não pense Que vocês estão sozinhos Eu quero dizer Que tem sete mil Dos joelhos Que não se dobraram Sete mil Tem muitos pastores Muitos ministérios Que estão escondendo Homens de Deus E quando eu falo disso Sabe de quem eu lembro? De Obadias Obadias que escondeu Cem profetas E se sustentou Com pão e água Diz essa palavra Em 2 Reis Capítulo 4 Versículo de 1 a 7 Conta a história De uma mulher Você lembra Aquela mulher Que não tinha azeite E foi procurar Eliseu? Lembra Que os filhos dela Estavam sendo levados Presos? Lembra? Você lembra O que ela disse Para Eliseu? Ela disse assim Lembras tu Que o teu servo Te servia Servia a Deus Alguns teólogos Afirmam que essa Era a mulher De Obadias E Obadias Ficou pobre Porque ele investiu Tudo Para sustentar Os profetas Juscelio E agora Os filhos dele Estavam sendo levados Como prisioneiros E ela procurou Eliseu E ela disse Lembra o que o meu marido Fez? Você lembra? Você lembra Que ele cuidou Da sua geração Ele cuidou Se hoje tem profeta É porque o meu marido Investiu neles O meu marido Deu pão e água Para eles Numa época Que não tinha pão E não tinha água E aí Eliseu Perguntam O que tu tens em casa Mulher? Ela disse Eu não tenho nada Só um pouco de azeite Ele disse Tá bom Eu vou te falar Pode investir nos profetas Dessa geração Profetas dessa geração Não gurus particulares Não gurus particulares Que falam O que você gosta de ouvir Não pessoas que você paga Para profetizar O que você gosta de ouvir Mas profetas Que dizem para você O que você tem que fazer Pode sustentá-los Irmãos Pode investir Na vida deles Porque eu vou dizer Teus filhos Não vão ser levados Cativos por ninguém Ninguém vai pegar Teus filhos Porque Deus querido Vai assistir A próxima geração Pelo investimento Dessa geração Deus vai assistir A próxima geração Pelo investimento Dessa geração Eu me lembro De Obadias Que protegeu A linhagem profética E eu vejo Nessa geração Deus levantando homens Irmãos Hoje tem homens Que cuidam de mim Homens que me dão Ofertas Homens que me dão Roupas bonitas Como essa Me dão relógios Cadê? Tá aqui Me dão carros E acima de tudo Me dão seu coração E dize Vai Que nós vamos ajudar Hoje tem homens Que investem na minha vida Que investem na minha vida Para que eu continue viajando Para que eu continue Indo nos lugares Deus está levantando Homens como Obadias Mulheres como Joseba Joseba Que quando Atalia Mandou matar Todas as crianças Para assumir o reino Atalia descendente De Jezabel Filha de Jezabel Atalia mandou matar As crianças E ela governou Por seis anos E Joseba Escondeu Aquele que seria O rei Jeoás Seis representa O número do homem Sete É a perfeição No sétimo ano Jeoás Joseba Escondeu o menino Porque ela mandou Matar toda a linhagem Esses homens Que nós estamos procurando Essas mulheres Que Deus está atrás Que vão guardar A próxima linhagem Vão proteger O governo Da próxima geração Vão proteger O profético Da próxima geração É isso Que eu estou falando Querida Porque todo o governo Que não foi estabelecido Por Deus Atalia não era Descendente de Davi E a proposta De Deus era Que o sétimo Não se apartaria Da sua casa Aleluia Aleluia Então todos Aqueles que estão Que estão no governo Que não são legítimos Perderão O seu governo Querida Porque o sétimo Marido está chegando Lembra o que Ele falou Para a mulher Samaritana Já tivesse Cinco marido E o que tu tens Também não é teu É o sexto Mas agora Ela está se encontrando Com o sétimo Ao redor do poço Aleluia Deus está trazendo A igreja Para a legitimidade Deus está Devolvendo Para a igreja O cetro Essa geração Deus está estendendo O cetro para ela Eu quero dizer Para alguns E vocês aqui Nesta manhã Porque para alguns Não precisa mais Mas para alguns Ainda precisa O sétimo marido Está passando Na sua geração E ele vai trazer Legitimidade Ao seu governo Legitimidade Ao seu ministério Vai trazer Legitimidade A sua vida Por isso Quando o sétimo marido Passou na vida dela Ela largou o balde Largou o cântaro Largou tudo Entrou na cidade E começou a gritar Eu achei Eu achei Eu achei o Messias São esses homens E essas mulheres Que Deus está procurando Nessa geração Homens e mulheres Que vão manter Os céus abertos No meio do lixo É no meio Da apostasia Juca Fernando No meio Da apostasia Está todo mundo Indo por aqui Você vai hastear A vela Você vai baixar A vela Porque você Corre o risco De ir para o mesmo lugar Você vai baixar A vela Vai pegar o reminho Quem já andou De bateira Quem não sabe O que é bateira É canoa E você vai pegar o reminho E você vai remar Amém Aleluia E quando chegar No meio Do mar Solta o remo Amém Solta o remo Navega com fé Em Jesus Amém Solta o leme Deixa ele Melhor Não solta o remo Solta o leme Toma o remo Na mão E navega Com fé Em Jesus Aleluia Sabe como é que eu chamo Esses homens E essas mulheres Catalizadores Da unção Agora tem uma coisa Você não vai atrair Só unção Profeta Evangelista Pastor Mestre Apóstolo Intercessor Adorador Proclamador Você vai atrair Muito problema também Ah gostou né Porque não pensa Que você vai viver No nível de unção Sem o nível de pressão No mesmo nível de unção Que você vai viver Será o mesmo nível De confronto Que você vai ter que enfrentar Agora quer voltar A ser normal Fique à vontade Sem problema Quer voltar A ser normal Você está afim De ser normal Aleluia Por que Essa geração Você vai atrair Problemas Sabe por que Você vai atrair Problemas Porque você tem A solução Para eles Olha o que Deus disse Para Elias Te apresenta A Acabe Vai lá Te mostra Para ele Porque você tem A solução Para a nação Vai porque Eu vou mandar chuva Vai porque Eu vou mandar chuva Os homens De Deus Nessa geração Vão atrair Para si Os problemas Eu profetizo Na tua vida A unção Do para-raio A unção Do para-raio Vai te pegar Não estranhei Essa ardente prova Estão falando mal De você É pouco Vão falar Vão falar Muito mais Pastor Está amarrado Não amarra Não Bem-aventurados Sois vós Quando mentindo Mentindo Por isso Não dê motivo Para que eles falem Deixa que eles Mintam Não dê motivo Bem-aventurados Sois vós Quando mentindo Disserem todo Mal contra vós Por isso Não dê motivo Essa geração São os catalisadores Da unção Sabe por que Que o bom samaritano Parou para ajudar Aquele cara No caminho Por que Que o levita Passou de largo Por que Que o sacerdote Passou de largo Porque não adianta Você ter título E não ter a unção Não adianta Você ter o título E não ter a unção Tem gente que diz Quando me vê Falar de Ah o apóstolo Luiz Hermin Ah tem gente Que diz Ah eu tenho Um pé atrás Que o apóstolo Você tem um pé atrás Porque você conheceu Um falso apóstolo Agora não é porque Existe falso Não existe o verdadeiro Até a nota A nota falsa Precisa de uma verdadeira Para ser Para ser falsa Porque ela só é falsa Porque ela foi copiada De uma verdadeira Eu quero dizer para você Que ministério apostólico No Brasil Não é beija aqui No meu anel E me dá o dízimo Que eu vou ser seu apóstolo Não irmão Isso é lixo Agora existe homens E mulheres de Deus Que foram chamados Para o ministério apostólico Sim Para cuidar de uma geração E cobrir uma geração E eu sou um apóstolo Sim Ah mas tem que ser humilde O senhor não está sendo humilde Não Humildade não é pensar Menos de si É pensar menos em si Eu não penso menos de mim Eu sei quem eu sou Eu penso menos em mim Não tenha medo De ser quem você é Ah mas é porque Todo mundo está falando Está falando porque É conhecer as coisas erradas Não tenha medo De ser um verdadeiro apóstolo Um verdadeiro profeta Um verdadeiro pastor Um verdadeiro mestre Não tenha medo De ser um verdadeiro adorador Ah tem gente que diz Ah músico na igreja Só incomoda Incomoda na sua igreja Na minha não incomoda não Porque nós não tratamos Como músico Tratamos como filhos E agora eu não sei o que eu vou falar Aleluia Oh aleluia Oh aleluia Obrigado Cheiroso Te amo Porque não adianta você ter posição E não ter habilitação Para resolver o problema Saúl tinha a posição correta Ele era um rei Mas Davi tinha a identidade correta Ele era o rei escolhido por Deus Não adianta você ter a posição correta Por isso que não adianta você ser Um político Se você não ter a identidade De um político Não adianta você ser um pastor Se você não ter a identidade De um pastor A posição correta Ela só vai te levar A falas A discursos Mas eu vou te falar Uma geração não é forte Pelo que ela fala Ela é forte pelo que ela tem Ela é forte pelo que ela sabe Que ela é Então eu sei que eu tenho Amém Para a gente ir para o final Não é cedo ainda meu Deus Vamos falar mais Por isso nessa geração Uma igreja profética Ela não vai andar no logos Ela vai andar no rema Esse ano 2013 Foi um ano que nós não fizemos Agenda anual da igreja Todo ano a gente faz Agenda do ministério Esse ano a gente não fez Tá aí Aí Não sei Mas vocês não tem Agenda anual Não Mas e os eventos Eu não sei Nós vamos trabalhando assim A curto prazo Não estamos mais trabalhando A longo prazo Temos a agenda Do mês que vem Aí do mês que vem Fizemos a do mês seguinte Mas é do ano Não Mas por que Por que não Pela primeira vez Agora você imagina A crise que nós estamos Você pode imaginar A crise como Eu Juscelio Mãe isso aqui não dorme Se não fizer uma agendinha E os retiros De casais E o Iás e o Xará Irmão Retiro de casais Tudo arrumadinho Tem que preparar Tudo antes Os enfeites Como é que a gente faz Daí a gente conversa Pois é Nós precisamos fazer Aí 10 minutos Nós já estamos de rolo Deus não está deixando A gente se organizar Mas isso aqui Está virando Uma bagunça Mas pela primeira vez Em 12 anos De Mervan Nós nunca tivemos Tão alinhados Com o céu Como estamos agora Porque nós Largamos a agenda Pela missão Deus falou para mim Eu não tenho Uma agenda Para você E Deus disse mais Eu digo Deus Mas eu preciso pregar Eu sou um pregador Ele disse Luiz Só procura púlpito Quem não tem altar Se você tem altar Você não precisa de púlpito O púlpito vai aparecer Fique tranquilo Irmãos Eu não sei se vai dar certo Com você Mas com a gente Nós estamos todos perdidos Literalmente Nós estamos perdidos Centenas de pessoas Ligam todos os dias Para o Mervan Quero fazer uma cruzada Aqui Quero fazer aqui Para as nações Agora Agora Tudo Aí se mete mais Uma italiana no meio Para vir aqui Faz 15 dias Que nos ligaram Passa aqui Vou ver Vou aqui Não sei Pessoas me convidando Ainda hoje me convidaram Para uma conferência Eu digo Irmã Eu não posso falar Eu não sei Eu não tenho testemunho No meu interior Eu preciso ter testemunhos No interior Nós estamos perdidos Por favor Alguém ore por nós Alguém ore por nós Nós resolvemos Soltar Nós estamos que nem Noé Entramos na arca Cheio de bichinho E aí Acorda de manhã Olha assim Só tem água 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 Aí no outro dia Não No outro dia Aí olha Água 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 Aí solta o corpo O corpo não volta mais Ele acha uma carniça Por aí E não volta Aí solta a pomba A pomba volta com o ramo Opa Tem mistério A pomba Ela foi solta Ela voltou com o raminho Depois ela foi solta E não voltou mais E nós estamos assim Juntando Excrementos Jogando fora Limpando a arca Pensando Onde é que nós vamos parar com isso Não sei Mas uma coisa eu sei Não vai afundar Porque quando é Deus Que dirige Não afunda Quando é Deus Que dirige Não afunda Sobre a cruz Rede-me em tudo Meu Jesus Só quem tem fé Canta isso Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me sempre Jesus Salvador Tu me comprastes Sobre a cruz Regime em tudo Meu Jesus Você tem coragem De ser esquecido Em algum lugar Da cidade Você tem coragem Que Daniel teve De contar a história Do pai pro filho Daniel disse Não pode ficar Com teus presentes Eu sei que tá escrito Vou te contar uma história Ele disse Sabe teu pai Teu pai Não vigiou Teu pai não vigiou Ele achou que era o cara Sabe o que aconteceu com ele Ele pastou Comeu grama que nem animal Mas depois de um dia Ele reconheceu E baixou um decreto Aqui na Babilônia E disse Que ninguém sirva Outro Deus A não ser o Deus E Daniel E sabe o que aconteceu Belsazar Você Não fez isso Você Você se perdeu No caminho Ele diz aqui Daniel 5 Ele enfia o dedo No nariz do rei E diz Você pensa que é o cara Você pensa que é o cara Vou dizer O teu pai também achou Que era Meu Deus Isso é profético demais Versículo 18 Ó o rei O altíssimo Deus Deus e Nabucodonosor Teu pai O reino Deus deu a Nabucodonosor Teu pai O reino A grandeza A glória E a majestade Por causa da grandeza Que lhe deu Povos, nações e línguas Tremiam e tremiam Diante dele A quem queria matar Matava A quem deixar Com vida Deixava com vida A quem queria Engrandecer Engrandecer E a quem queria Abater Abatia Isso parece Alguns pastores Que eu conheço Mas quando Seu coração Se exaltou E o seu espírito Se endureceu Em soberba Foi derrubado Do seu trono real E passou ele Passou dele a sua glória Foi tirado Dentro dos filhos Dos homens E o seu coração Foi feito semelhante Ao dos animais A sua morada Foi com disjumentos Selvagem E fizeram comer Erva como bois E pelo Orvalho do céu Foi molhado O seu corpo Até que conheceu Que Deus O Altíssimo Tem domínio Sobre os reinos Dos homens E a quem quer Constituiu A quem E a quem Quer Constituiu Sobre eles Mas tu Seu filho Belsazar Não humilhaste O teu coração Ainda que soubeste De tudo isto Ou seja Você teve um exemplo Agora eu quero pregar Para alguns filhos Que estão aqui Você teve o exemplo Você não vai ter Desculpa depois Porque nessa geração Deus está levantando Pais como exemplos Nós já pastamos Irmão Eu já pastei Eu já morei Nas ruas Eu já dormi Em outras camas Que não era minha Já vivi Em outras casas Que não era minha Eu já pastei Eu já comi Como animal Mas agora Você tem um exemplo Por favor Não faça o mesmo Amém Você não precisa Ir lá fora Pecar Para ter um testemunho Para depois contar Isso aqui no púlpito Você não precisa Disso Você meninos Vocês não precisam disso Vocês tem um exemplo De uns pais Que já pastaram Vocês tem um exemplo De gente Que já achou Que era alguma coisa Foi isso que Daniel Profetizou E falou para o rei Você tem um exemplo Você sabia De tudo isso Deixa eu contar Uma coisa Para vocês aqui As vezes A gente se frustra Um pouco Sabe A gente se frustra Porque A gente se dedica Tanto às coisas De Deus Se dedica Tanto E as vezes A gente vê Que tem alguns Filhos que não Caminham No mesmo lugar Eu sei Que você é pastor E alguns pensam Como eu Mas eu vou te falar Querido Não desista Continue deixando Modelo Amém Você já Pastou Você sabe O que eu estou falando Você já viveu No mundo Você já passou E já sofreu Fala para eles Conta a tua história Para eles A maioria das vezes Que eu aconselho Irmãos Eu conto a minha história Eu digo Olha Eu já fui assim Eu já fui assado Estava lendo um livro De um pastor Que foi procurar outro Pedindo ajuda Peço um pouquinho Essa cadeira aqui E aí o pastor Sentou na frente do outro Para pedir ajuda E aí o pastor Falou assim Você pode orar por mim Estou passando uma luta Ele disse Posso Ele botou a mão no cara E disse assim Senhor Tu sabes que eu sou um lixo Eu sou um pecador E tudo que esse irmão Está pedindo Que eu ajude ele O senhor sabe Que eu também preciso disso O senhor sabe Que ele pecou Mas eu pequei também O senhor sabe Que tudo que ele está precisando Senhor Eu já fiz Aí tirou a mão E disse assim Agora que você sabe Que eu sou igual a você Você ainda quer a minha oração Cara eu achei isso o máximo Eu achei isso o máximo Porque não é pecado ser homem Pecado é tentar ser Deus Diante dos homens Pecado é você deixar Que as pessoas pensem de você Aquilo que você não é Pecado é você deixar Que as pessoas Endeusem você E deixam que você Acham que você É um Extraterrestre Que a sua nave Está estacionada Ali atrás E a sua Bíblia É diferente Porque a sua Bíblia Que nem as pedras De Moisés Foi Deus Que escreveu Com o dedo dele Não querido Você tem mazelas Como eu Ontem mesmo Eu queria ir para o céu Eu não queria mais ser pastor Mas por que? Porque aconteceu alguma coisa Aqui fora Não, acontecia aqui dentro Porque sempre que você Tem um encontro Com a sua realidade Você vê o lixo Que você é E você sabe Que tudo isso só acontece Porque Ele está com você A minha oração Ontem foi Senhor Eu não quero comer mais grama Se eu tiver que comer grama De novo Eu quero morrer Eu quero andar contigo Sempre Eu quero servir ao Senhor Eu quero viver com o Senhor Não deixa mais eu comer grama Senhor Não me permita mais Ser um animal irracional Eu vou dizer uma coisa Para você querido Daniel contou a história Para aquele homem E disse para aquele homem Olha Você Você não entendeu O que Deus queria Tinha tudo Para você continuar O que o seu pai começou Seu pai errou Se arrependeu E você E olha o que Ele diz Olha aqui Vamos continuar Versículo 23 Agora de Daniel 5 Em vez disso Levantaste-te Contra o Senhor Do céu Pois foram trazidos Os utensílios Da casa dEle Perante ti E tu e os teus grandes As tuas mulheres E as tuas concubinas Bebeste vinho neles Além disso Desce louvores Aos deuses de prata E de ouro E de bronze E de ferro E de madeira E de pedra Que não veem Não ouvem E não sabem Mas Deus Em cuja mão Está a tua vida E todos os teus caminhos A Ele Não Glorificaste Então o que está escrito ali É o seguinte Pesado foste na balança E foste achado em falta E agora o reino Vai ser cortado de ti E será dado a outro Belsazar abaixa a cabeça E diz Ok Então mandou Belsazar Que vestisse a Daniel de púrpura E lhe pusesse uma cadeia de ouro No pescoço E proclamassem a respeito dele Que havia de ser O terceiro dominador do reino Naquela mesma noite Foi morto Belsazar Naquela mesma noite O que que eu aprendo aqui? Que se nesse reino Tiver um homem Com os céus abertos Na sua geração O juízo vai ser imediato Sabe por que que Teófine e Finéas faziam o que queriam E não acontecia nada com eles? Eles eram filhos de Eli Eles se prostituíam Comiam sacrifício E não acontecia nada com eles Por quê? Porque a Bíblia diz Em 1 Samuel 3 Que naquele tempo A palavra de Deus era rara E as visões não eram frequentes Então aonde não tem palavra de Deus Aonde não tem visão Onde não tem profecia Sem profecia O povo se Se corrompe Eles faziam o que queriam Agora por que que Nadab e Abiú Nadab e Abiú Os filhos de Arão Entraram no templo Com o incessário na mão O que que aconteceu? Viraram cinza na hora Irmão Por que que viraram cinza na hora? Porque a Bíblia diz Que naqueles dias Moisés Fazia sua tenda Fora do arraial Deus vinha E conversava com ele Face A face E num lugar Irmãos Aonde a presença de Deus É real O juízo é imediato Por isso o ímpio Não permanece Na congregação do justo Por isso Você não precisa ter Ó Você não precisa ter Regras de exclusão Na sua igreja Você só precisa ter A presença de Deus Porque a própria Presença de Deus A própria presença de Deus Não precisa ter regra Regime interno Não precisa ter Deus A presença se encarrega De tirar tudo De expurgar tudo Que não é da glória Por isso o ímpio Não permanece Na congregação do justo Agora cuidado Às vezes a presença Não fica com quem fica Ela sai com quem sai É porque muitos pastores Firmados nessa palavra Dizem que o ímpio Não permanece Na congregação do justo Daí sai alguém Da sua igreja Ele acha que é endemonhado Mas às vezes A presença de Deus Ela não fica Ela sai com quem saiu Foi assim que Davi Quando Davi saiu do reino A presença veio junto com ele Saúl ficou só com a coroa Eu não estou falando Para você sobre títulos Eu estou falando Sobre identidade Quando Davi saiu do reino A presença foi junto com ele Saúl ficou só com a coroa Depois a coroa Veio parar na mão de Davi Deixa eu te falar algo Cultive a presença Na sua vida Atraia os céus Na sua Babilônia Ah, mas eu vivo No meio da Babilônia Atraia os céus lá Porque nessa geração Deus está levantando Os Zorobabéis Zorobabel A palavra Zorobabel Significa caminhando na Babilônia Semeando na Babilônia Sabe qual era o trabalho De Zorobabel? Pegar os cativos Da Babilônia E levá-los de volta Para Jerusalém Ele saiu com a primeira Tribo de cativos Sabe quem é que Reconstruiu Jerusalém? O lugar da promessa O lugar santo O lugar onde Deus Se manifestava Foi os cativos Da Babilônia Sabe qual é o meu trabalho? O meu trabalho É andar nesta nação Achar as pessoas Que estão debaixo Dos escombros Achar as prostitutas Que estão nos muros Com os panos de escarlate Pendurados nas janelas Dizendo me tire daqui Me tire daqui Esse não é a minha cidade Esse não é meu muro O nosso trabalho O nosso trabalho é de espia Irmãos É de achar as rabes Achar as pessoas Debaixo dos escombros Dos sistemas Achar os filhos Achar os filhos Que foram congelados Nos seus ministérios Foram castrados Nas suas Nos seus chamados Se preparem Se preparem Se preparem Você acha que isso é perseguição? Não é nada Apresenta-te a Cabe Você tem soluções Para ele Quer ser Elias? Ah, mas a unção de Elias Que converterá o coração Dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Quer ser Elias? Olha para a vida de Elias Quer ser Elias? Olha para a vida de Elias Olha para ele Olha para a trajetória de Elias Nos últimos dias A unção de Elias Vai pegar a gente Silvia Augusto Vai pegar a gente A unção Nivaldo Que converteria o coração Dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Eu quero essa unção Porque é promessa de Deus Foi a últimos versículos Do Velho Testamento E eu enviarei o profeta Elias E ele converterá o coração De pais a filhos E de filhos a pais Aí Deus fecha a boca Por quatrocentos anos E quando começa em Mateus Já começa com pai e filha E Hebreus diz Olha, por muitos dias Deus falou pelos profetas Mas agora está falando pelo filho O filho é a expressão Da sua glória Quando Deus volta a falar Ele não fala mais Mas através de profetas Ele fala pelo filho João Batista Vem, prepara o caminho Porque sobre ele Estava a unção de Elias E agora é pai e filho Porque essa sempre foi A ideia original Pai e filho Nunca foi pastor e ovelha Nunca foi líder e membros Sempre foi pais e filhos Convertidos Os pais Consertando com os filhos E os filhos Consertando com os pais O pai dizendo para o filho Filho, o pai já pastou Não paste você também Filho, o pai já achou Que era o cara Não haste você também Filho, o pai já saiu por aí Pregando o evangelho Pela oferta Não faça isso você Isso é o pai Como que diz a King James? Alguém lembra? Os pais se retratando Com os filhos É isso que diz a tradução King James Eu quero essa unção de Elias Você quer ela? Eu também quero Agora nós temos que olhar A trajetória de Elias Primeiro Elias Ouvia Deus Deus disse Vai para lá para o Ribeiro Fica lá Te esconde Eu estou nesse processo agora De esconderijo Fique lá Fique lá Te esconda Porque eu já ordenei Ao corvo que te sustenta Sempre que Deus manda você Para um lugar Ele já deu uma ordem Na sua frente Elias ficou lá Primeiro passo Passar tempo com Deus Segundo Deus disse para Elias Agora vai a casa da viúva E o órfão Porque essa é a verdadeira religião Aquele que cuida Dos pobres da cidade Do órfão, da viúva Você quer ter uma igreja grande Você não dá comida Para ninguém na sua cidade Quantas crianças Você cuida na sua cidade Quantos moradores de rua Tem um prato de comida Na sua mesa Quanto você gasta Com obra social Ah você está esperando O prefeito fazer isso Ah sim Você está esperando Que alguém na sua igreja Se candidate a vereador Para que ele tenha Uma porta aberta E você receba Uma oferta da prefeitura Para fazer uma obra social Não cara Isso é Isso é cajado ligado na terra O seu cajado Não é ligado na terra Ele é ligado no céu A Babilônia Que espera da terra para o céu O céu É diferente O reino é do céu para a terra Amém Quando nós levantamos pessoas Na nossa igreja Como prefeitos Vereadores Deputados Glória a Deus por isso Mas não esperem disso Não esperem Eles deveriam estar lá Influenciando Fazendo a diferença Não arrumando Não arrumando terreninhos Para a igreja Não arrumando verbas Para a igreja Ah mas se não vier Para a igreja Vai para o carnaval Deixa os mortos Enterrar seus mortos Olha para a trajetória De Elias Primeiro ele vai Sozinho com Deus Depois ele vai Na casa do ófio e da viúva Porque ele era provisão E Deus disse vai lá Porque eu já ordenei Eles que te sustentem Elias foi vivendo em etapas Depois Deus disse Agora vai Te apresenta a cabe Ou seja Você vai ter que confrontar Uma liderança corrupta Você vai ter que olhar Para o cara e dizer Cara eu amo você Mas você não presta Você é um canalha Você rouba a igreja Você é vilão Você é safado Você dorme com as mulheres Da igreja Você é adúltero Mas eu te amo E eu quero te ajudar E eu vou te ajudar E eu quero te tirar Desse lugar Esse é o coração de pai Não mas se eu perder a igreja Não você vai perder a igreja Davi quando perdeu o trono Ele não ficou preocupado Com o trono Ai meu Deus o meu trono Não ele disse Senhor não tira de mim O teu espírito Saúl quando estava Para perder o trono Ele queria o trono Ele disse não Samuel sacrifica aqui E Samuel disse não Mas o trono já foi tirado de ti Ele disse não Tudo bem Não tem problema Mas só sacrifica comigo Para o povo achar Que eu sou de Deus Está na Bíblia Sacrifica aqui comigo Para o povo achar Que está tudo bem Ai faz aquele culto mentiroso A alegria está no coração Mentira Como é precioso Irmão está bem junto a ti Mentira Saúl queria o trono Davi não Davi disse Senhor leva tudo Se meia amaldiçoava Ele dizia Tá bom Deixa o cara falar Ele está seduzado por Deus Eu pequei Mas ele disse Senhor não tira de mim O teu espírito Torna Dar-me a alegria Da tua salvação Sustenta-me Com o espírito voluntário Então sabe o que eu vou fazer? Então eu vou ensinar Os transgressores Os teus caminhos Eu vou contar o meu testemunho Para eles Você pecou querido? Você pecou? Sai da frente da igreja Você não tem o direito Entregue essa igreja Para alguém Vai se tratar Vem para a minha casa Eu cuido de você Mas coloque alguém legítimo Porque senão você vai Aí você fica fazendo Sabe o que? Programa Aí traz um artista Toda semana Para encher a igreja Para não perder o povo Aí você não cria filho Você só gera garotos de programa Pecou? Errou? Você não suportou? Solte a igreja Entregue o cajado Chame alguém Senhor Eu preciso de ajuda Me ajude Nós queremos te ajudar Ninguém vai tomar sua igreja Pode deixar Vamos guardar ela Para você Até você ficar bom de novo E te devolver Não quero sua igreja Meu filho E já tem uma dessa Desse tamanho Para me dar trabalho Nós queremos É seu coração Eu não faço café Para vir aqui Nós temos aqui Mil pastores Oitenta igrejas Que caminham Não Isso é vaidade Nós queremos É o seu coração Quer dizer para você Cara você errou Nós queremos te ajudar Nós queremos te ajudar Não continue Trabalhando Você vai Vai se matar Você vai morrer Pela própria espada Como saiu Aleluia Agora olha a trajetória De Elias Eu vou terminar aqui Meu Deus Confusão Elias Moisés Eles entram tudo Na minha mensagem Estão tudo ativados Hoje Olha para Elias Primeiro Sozinho com Deus Depois Off e viúva Depois Confrontando A liderança Corrupta Quarto Deus disse Agora sobe o Carmelo Ele subiu no Carmelo Chamou toda a religião E disse Agora vocês vão ver Quem é Deus aqui Além de confrontar A liderança corrupta Confrontou a religião E terceiro E último Quinto Desafiou o povo Diz Vocês querem água Então me dê as águas Que vocês têm Tragam quatro cântaros De água aqui Nós queremos água Então Você tem que dar Aquilo que você quer O que é que você quer É isso que você tem que dar Na realidade Você tem que dar Exatamente aquilo Que você precisa Oi Oi Cutuca alguém Que está do celular Diz assim Calma Vai dar tudo certo Calma Isso não é para a morte É para a vida Você quer a unção de Elias Eu quero Mas nós temos uma trajetória Para seguir E a trajetória é essa Querido A trajetória é essa Deus Necessidades Dos outros Servir a cidade Abrir céus É isso Eu quero deixar Essa palavra Ao seu coração E entender Que nesses dias Como Paulo falou Para Timóteo Em 2 Timóteo Capítulo 4 Vamos terminar aqui Aqui é de verdade Vai terminar Paulo fala em 2 Timóteo Capítulo 4 Paulo diz assim Conjuro-te Pois diante de Deus E de Cristo Jesus Que há de julgar Os vivos e os mortos Na sua vinda E no seu reino Prega a palavra Prega a palavra Insta Insta É mais do que insista É insta Seja chato Pertinente Se for preciso Inconveniente Insta Em tempo E fora de tempo O que é que significa Tempo e fora de tempo Tempo é quando você está bem Para pregar Está alegre Está feliz Está tudo dando certo Fora de tempo É quando você não está Você está down Você está para baixo Você está triste Esse é o seu fora de tempo Mas você tem que pregar A si mesmo Fora do tempo Mesmo quando você não está bem Para pregar Você tem que pregar Insta Em tempo E fora de tempo Ah, hoje eu estou bom Para pregar Hoje eu não estou Não, cara Quando você não está bom É que Deus te usa Quando você está fraca Que você está forte A unção se aperfeiçoa Na fraqueza O poder se aperfeiçoa Na fraqueza Insta em tempo E fora de tempo Admoesta Reprende e exorta Em toda longanimidade E ensino Porque virão tempos Que não suportarão A sã doutrina Mas sentirão Conceira nos ouvidos Cercar-se-ão de mestres Segundo as suas próprias Cobiças E se recusarão A dar ouvido A verdade Voltando a fábulas Porém ser sóbrio Em tudo Sofre as aflições Sofre as aflições Faz a obra De um evangelista Cumpre bem O teu ministério Sofre as aflições Se você não está Pregando debaixo De aflição Você não sabe O que eu estou dizendo Querida Ah, se você não tem Aflição enquanto prega Se você não tem Dor enquanto prega Se você não tem Tristeza na angústia Se Deus não compartilha O coração dele com você Você não sabe O que eu estou dizendo Aflições Não é sofrimento É aflições Aflige a sua alma Hum Dê para ela Fel Muitas vezes Nós achamos Que estamos sendo Cheios do Espírito Santo E o que nós estamos Sabe o que? É anestesiado Pela religião A religião Anestesiou Essa geração Com apostasia Paulo está Falando aqui Para Timóteo Paulo está dizendo Timóteo vai vir Apostasia E o que é apostasia? Vem de apostelos No grego Quer dizer o que? Divórcio Separação Repúdio Despedir Permitir que alguém parta Apostasia Que lhe dê uma enfermidade Do seu espírito Ela ataca a sua fé Ataca seu espírito Ela não ataca a sua alma Assim como o corpo Tem enfermidades Patológicas Assim como a alma Tem enfermidades De amargura Assim o espírito Também tem enfermidade Apostasia É a enfermidade do espírito Apostasia É aquela enfermidade Você vai tratando O santo Como profano O santo Como comum E o único Que pode te libertar Da apostasia Sabe quem é? Eu tenho um terapeuta Para você O meu amigo Espírito Santo Ele pode te libertar Da apostasia Ele pode tirar você Do esfriamento espiritual Aleluia O meu amigo Espírito Santo Aleluia Obrigado Eu estou vendo Que tem uma tribo De intercessor Lá atrás hoje Intercedendo por mim Eu vejo que vocês São profetas mesmo Porque Deus Está rasgando o céu Aqui hoje Em nome do Senhor Jesus O Espírito Santo Está me falando Que essa mensagem Vai tocar vidas Que estão pela internet Que vão assistir Esse DVD Irmãos Não estando Escute Não estamos formando Uma tribo de rebeldes Não estamos formando Uma tribo de rebeldes Não é isso Nós queremos homens Que estavam debaixo De escombros Firmados pela religião Debaixo do pé De alguém E se você Está debaixo Do pé De alguém Sai daí Em nome do Senhor Jesus Você não foi chamado Para comer migalha Debaixo da mesa Você foi chamado Filho Senta na mesa Quem come Debaixo da mesa É cão Deixa Deus me pegar Eu gosto muito De uma frase Que os meninos Liberaram aqui Estava com o Jackson Agora em Campo Grande O Jackson Falou muito Sobre céus abertos Me pegou Muito profundo Muito profundo Temos ministrado aqui Sobre paternidade Esse ano Na convenção Deus nos deu Uma palavra Para não trazer ninguém Que nós mesmos Ministrássemos E foi muito forte Irmãos O nível que Foi liberado Aqui nesses dias E claro Ficamos seis dias Chapando o coco Aqui Chegou na terça-feira Estava todo mundo Down Naquela semana Estava todo mundo Down Um bateu o cox O outro bateu a cabeça O outro bateu o carro Ai bastou É retaliação Não Retaliação Não existe retaliação Irmão Só existe retaliação Se tiver carne Se não tiver carne Não tem retaliação É colisão É pancada de frente É murro na orelha Amém Não, não, não Nós não vamos brigar Com o diabo Ai, brigamos Com o diabo Vira as costas E o diabo Dá um chute Na sua bunda Não, não é assim não Isso é retaliação É chute na bunda Não, o diabo Não vai dar chute Na bunda de ninguém Porque nós estamos De frente Amém Estamos de frente É colisão Em nome do Senhor Jesus Tem gente que expulsa Um demônio ali No outro dia Não dorme Tem que tomar Uma cartela De Neusaldini Por causa Ai, o diabo Saiu de lá E veio aqui Não, querido Não, é colisão É porque você está Mexendo com as trevas Aleluia Aleluia Quando você enfia O dedo na cara De uma geração Corrúpida E você diz Você está errado Vai acontecer com você O que aconteceu com Estevão Pedras Come pedras Mas Eu prefiro olhar Para o céu Eis que vejo Céus abertos E o esposo Está chamando Rodeado Com seus anjos Não tem uma música assim? Nunca vi Tanta beleza Eu vou te falar uma coisa Não, o resto eu não sei Deixa eu te contar Para onde você está olhando Determine até onde você vai Se você olhar para a pedra Vai ficar amargurado Aí vai para o Facebook Falar besteira Vai para o Twitter Falar besteira Como eu fiz esses dias É verdade A gente fica triste O senhor também fala besteira Eu é que falo Mas graças a Deus Que a gente tem uma equipe De governo aqui Uma equipe de paternidade Que cuida do meu coração Que diz Pastor O senhor está errado É, estou, né? Estou Cala a boca você também Pastor, você está errado Mas é Pastor Pastor Tá bom Então ora por mim aqui Põe a mão na minha cabeça Eu não deixei de ser o presidente Do ministério Porque um filho orou por mim Eu não deixei de ser o apóstolo Porque alguém Orou por mim Eu não deixei de ser o líder Porque alguém pôs a mão na minha cabeça Você está olhando para onde? Para as pedras ou para o céu aberto? Estevão olhou para os céus abertos E disse Eis que eu vejo o filho do homem Mataram ele Mas sabe o que aconteceu? Tiraram a roupa dele E jogaram a roupa dele Nos pés de um jovem Chamado Saulo E meses depois Saulo está indo no caminho de Damasco E os portões celestiais Se abrem para ele Sabe quem foi que abriu os portões celestiais Sobre Saulo? Foi Tevinho O Diácono Estevão O Diácono Estevão Ele abriu os céus Sobre a vida de um homem Chamado Saulo Porque ele E sabe como que ele abriu? Porque ele disse Senhor Senhor Perdoa eles Eles não sabem o que fazem Quanto você está disposto a morrer pela próxima geração? Quanto você está disposto a morrer pela próxima geração? Quanto você está disposto a andar numa vida diferente? Numa pegada diferente? Numa marcha diferente? Nos próximos dias Virão apostasias Querido Jusceli falou uma coisa aqui Muito interessante Quando ele disse Que quando você está doente Você toma um remédio Mas quando tem uma epidemia Nós precisamos de uma vacina Nós precisamos de uma vacina Em massa de paternidade Nessa geração Uma vacina em massa De reino de Deus O diabo quer destruir teu lar Quer destruir teu casamento Quer destruir teus filhos Ele só quer Nos últimos dias Em sete dias Porque quando Deus vem com tudo Eles não suportam a sã doutrina Sabe por quê? Em Israel Quando o pastor Quando o pastor ia no curral Tirar as ovelhas Para levar para o pasto Sabe o que é que ele fazia? Ele pegava o óleo Da unção Esse aqui Que não é de Israel É aqui do Do Big Do Angelone E aí Você Ungia Ele pegava Ungia as mãos dele E passava no ouvido Da ovelha Na cabeça Para que as moscas Não posassem Porque daí ela podia Postar e engordava rápido Quando o Paulo Diz para Timóteo Timóteo nessa geração Ele sentiria um conselho Nos ovidos Paulo está usando esse termo Um pastor Ele pegava uma ovelha Quando ele soltava ela no pasto Ele ungia a cabeça dela Dependendo do dia Ele ungia a cabeça dela Porque se não A mosca posava Ela tinha que levantar Para sacudir Então ela não conseguia pastar E ela demorava muito Para engordar E você sabe Quem é o Deus das moscas Beuzebú Quando o Paulo Está dizendo para Timóteo Ele sentiria um conselho Nos ovidos Sabe por quê? Porque não vai estar ungido Então vão estar ungido Vão pastar a vida inteira E não dá fruto Não dá lã Não dá nada E está toda hora Mexendo Está toda hora Sentindo coceira nos ouvidos Aparece alguém Com uma coisa diferente E para tudo E vai atrás Para de correr atrás De incêndio Querido Começa a incendiar você Começa a incendiar Para de importar avivamento Para de importar O Brasil não aguenta mais Avivamentos externos Para de estratégia Vamos fazer mais uma estratégia Para crescer a igreja Chega de estratégia Irmão Meu Deus É tantas estratégias É tantas fórmulas É tanta forma E a Bíblia diz Que essas pessoas Que sentirão coceira nos ouvidos Eles buscarão o quê? Mestres Para suas próprias cobiças Eles vão buscar pessoas Que falam o que eles querem ouvir Guru particulares Não querido Não Deixa eu terminar aqui Sabe qual é o maior problema Dessa igreja Dessa geração É apostasia Ela pensa que é rica Pensa que não lhe falta nada Mas sabe o que o senhor diz Pega? Mas não sabe Nós precisamos trabalhar Para abrir os olhos De uma geração Mas não sabes Não sabes Ela pensa que é Ela tem tudo para ser Mas ela pensa que é Mas não é E pior do que pensar E não ser É porque quando você não é E sabe que não é Você não faz nada para ser Mas quando você não é E pensa que é Você não faz nada para mudar Mas o senhor diz Nessa manhã para nós Não sabes Que és miserável Pobre Cega Coitada E nua Mas eu não vou te deixar aí Você é minha Eu não vou te deixar jogada aí Aconselho-te Que de mim Compre ouro Puro Para que sejas realmente rica Compre colírio Para os teus olhos Para que tu realmente vejas E compre vestes Para tampar a vergonha Da tua nudez Eu quero deixar Eu quero deixar essa palavra Ao seu coração Céus abertos Homens De céus abertos Homens Que vão manter Os céus abertos Quantos estão dispostos A ler E interpretar O que Deus está escrevendo Na parede Nesses dias Fique de pé Comigo Me dê dois minutos Nós vamos terminar Eu quero orar com você São dez para uma da tarde Nós vamos para o almoço Três horas nós voltamos Com aqui Aqui vai ter Vai ter uma Uma palavra Está aqui Uma oficina com louvor Não Uma oficina com o ministério Mevan Kids Trabalho com crianças E nós vamos ter uma reunião Com os pastores Líderes de igreja E líderes de ministério Uma igreja que Caminha conosco As igrejas que vieram Para conhecermos melhor Amém Eu quero orar por você Querido O nosso trabalho É ativar É ativar O seu ministério Ativar o seu chamado Esse é o nosso objetivo E se nós conseguirmos Deixar você em crise Nós alcançamos Os nossos objetivos Nossos objetivos É isso Avivamento é isso Avivamento não é a tampa voando É o fundo caindo Avivamento não é quando você Sai alegre com o Luiz Hermínio É quando você sai triste Com você mesmo Quando você embarcar No carro agora Ou no ônibus Ou no avião Para voltar E vai pensar Meu Deus O que nós podemos fazer Eu sei o que você pode fazer Ler Exatamente o que Deus Está escrevendo Para essa geração Interpretar E servir Essa geração Feche seus olhos Vamos adorar o Senhor Deus Deus vem derramar Sua vida em mim Enquanto espera a sua volta Diga isso ao Senhor Diga isso ao Senhor Enquanto espera a sua volta Se Deus falou com você Se Deus falou com você Se mova Deus Vem derramar Sua glória Sua glória em mim Transforma tudo em minha volta Deus 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 vem derramar Deus vem derramar Sua vida em mim Transforma tudo em minha volta Transforma tudo em minha volta Eu quero amor Eu quero amor Dos primeiros dias Eu quero amor Nos últimos dias Eu quero amor Nos primeiros dias Eu quero amor Nos últimos dias Declare eu quero amor Eu quero amor Eu quero amor Nos primeiros dias Nos primeiros dias Eu quero amor Nos últimos dias Nos últimos dias Eu quero amor 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 mão e o Senhor se mova roiá calabasho que alamandará eu oro pela geração dos meus filhos e netos eu oro pela geração que não haja esfriamento que não haja Senhor Deus sobre os meus filhos e netos eu oro para que não haja Senhor Deus irresponsabilidade sobre essa geração e sobre a próxima eu oro para que o Senhor nos alinhe com a tua vontade eterna nós somos portais eternos portais eternos que vão ficar abertos para sempre Senhor o Senhor nos chamou para ser portas eternas levantai portais eternos a vossa cabeça para que entre o rei da glória você é um portal eterno, você foi gerado na eternidade você não foi gerado no logos você foi gerado no rema você não foi gerado no cronos, você foi gerado no rema no cairose Deus e Deus, você foi gerado no cairose Deus Deus criou você para ser eterno você é um portal eterno você é um portal eterno portal eterno comece a abrir sobre a sua cidade as portas do céu comece a abrir sobre a sua igreja sobre o seu ministério abra abra- runa- 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 runa-ru hiallá Receba a graça de Deus na sua vida, no seu ministério Receba a glória, a glória, a glória, a glória